A Ministra da Saúde foi ouvida na Comissão Parlamentar de Saúde sobre o INEM e admitiu haver falta de profissionais. Questionada sobre o cenário da falência do INEM e as falhas na capacidade de resposta, a Ministra da Saúde não escondeu que um dos grandes problemas é a falta de profissionais. Disse ainda que não adianta ter equipamentos quando não há reforço de recursos humanos. Faltam-nos 47 médicos, faltam-nos 90 enfermeiros e faltam-nos 497 técnicos de emergência pré-hospitalar. Era aquilo que deveríamos ter para funcionar com, digamos, uma resolutividade adequada. Outro tema em cima da mesa foi o transporte aéreo do INEM. A decisão sobre o assunto ainda não está tomada, mas a Ministra da Saúde não exclui a Força Aérea para fazer parte da solução. Esta possibilidade está a ser estudada e as conclusões serão apresentadas ainda este mês. Quanto ao concurso dos helicópteros, haverá uma avaliação técnica muito em breve. Essa avaliação técnica vai clarificar se devemos ou não avançar para um concurso internacional com, digamos, um concurso híbrido ou apenas com a aviação civil. Ou se teríamos uma possibilidade de usar só os meios militares. Aí fica muito clarificado e faltam poucas semanas para termos essa resposta. Ana Paula Martins revelou ainda que a auditoria solicitada à Inspeção Geral das Atividades em Saúde sobre o INEM poderá estar concluída no próximo mês e será o ponto de partida para definir o futuro do Instituto. Só após essa conclusão é que poderá definir o que será o INEM do século XXI. Inspeção Geral das Atividades em Saúde.